Olá pessoas, e aí tudo em paz? Bacana, maravilha, eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música. Esse vídeo aqui é um vídeo muito direto, muito objetivo, aliás como eu gosto. O que acontece é o seguinte, essa semana eu gravei um vídeo falando sobre Pretty Woman ou Pretty Woman e aí lá no meio do vídeo eu falei um termo, tonicalização, certo? E aí algumas pessoas começaram a perguntar, tonicalização é a mesma coisa que modulação? E esse vídeo aqui é justamente para explicar que tonicalização é uma coisa, modulação é outra coisa. Vamos lá, deixa eu puxar o pedal aqui. O que acontece? No Pretty Woman ele está aqui em Lá Maior. E aí ele está aqui em Lá Maior e aí quando chega no meio da canção, em uma determinada parte, ele vai para a tonalidade de Dó Maior. Ele faz um Ré, Sol, Dó, Lá menor. Nesse ponto aqui ele está em Dó Maior, certo? Em toda essa seção. E aqui, ele já voltou para o Lá maior dele. Ou seja, a tonicalização, a gente sai do nosso campo harmônico original momentaneamente e depois a gente volta para o campo harmônico original. Então aqui, o Roy Orbison, ele saiu de Lá maior, foi para Dó maior e depois ele retornou para Lá maior. Tem um link aqui embaixo, eu estou deixando um link aqui dessa canção, aqui embaixo, que se você quiser ouvir, você vai ver. Quando ele chega naquela parte do... Essa é a parte da tonicalização e depois ele volta. A modulação, por sua vez, uma vez que a gente deixa o nosso campo harmônico original, a gente já saiu dele e a gente vai embora e a gente não retorna mais para ele. Um exemplo, a versão do Roupa Nova para a música Heal the World, do Michael Jackson, que a versão chama A Paz. Eles começam em Fá maior, estou deixando o link aí embaixo também, certo? Então se você quiser ouvir, porque aí você percebe direitinho isso aí, a música completa. Então, eles começam em Fá maior. E aí quando chega lá no refrão, lá na frente, eles cantam a primeira vez em Fá maior, a segunda vez em Fá maior. Quando vai chegando no final da música, ele modula, aí sim a modulação. Porque ele faz em Fá maior. Só o amor, tudo o que já se fez, é força da paz, julga todos outra vez. Vem lá, já era hora, tudo o que já se fez, chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. E ele ainda faz de novo, só o amor, muda o que já se fez, e a força da paz, junta todos outra vez. Vem lá, já era hora, e essa é hora, chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Então, na verdade, na modulação, a gente consegue, a cada modulação, aqui ele fez duas modulações, a cada modulação a gente vai dando essa força ao nosso arranjo, certo? Porque normalmente na modulação a gente vai para um semitom ou um tom acima, no caso aqui do Roupa Nova eles foram um tom acima e depois mais um tom acima. Então, a cada modulação a música vai ganhando energia, vai ficando mais vibrante, tá? Já na tonicalização não, a gente muda o centro tonal, não necessariamente a gente ganha essa força, a gente apenas, opa, aconteceu alguma coisa aqui, e depois a gente volta para o nosso campo harmônico, o nosso centro tonal original. Então, só para recapitular, os links estão aqui embaixo, para você ouvir a música toda e você poder perceber isso de forma clara. O Pretty Woman, ele começa aqui no Lá Maior, chega ali no meio, ele vai para Dó Maior e depois ele volta para Lá Maior e termina a canção em Lá Maior. Já o pessoal do Roupa Nova, na música do Michael Jackson, eles começam em Fá Maior, quando chega no refrão ali no final, eles vão para Sol Maior e depois quando eles repetem o refrão mais uma vez, eles vão para Lá Maior, certo? A modulação é uma maneira muito legal de você ganhar mais tempo numa música e não necessariamente você repetir a mesma coisa. Por quê? Porque você traz um elemento musical riquíssimo, que é uma modulação, certo? Você traz energia, traz mais brilho para o arranjo e você está, na verdade, repetindo uma letra, uma parte que já apareceu, mas ganha força, ganha energia, beleza? E é isso aí. Confere aí nos links que estão aí embaixo, tem tanto a paz quanto o O Pretty Woman e dá uma conferida e vai percebendo as coisas, beleza? Se você curte meus vídeos, se você curte minha forma de ensinar, não esquece de assinar o canal, compartilhe os vídeos, isso aqui também você pode usar, né? Você que é professor e que tem dificuldade em encontrar material, fique à vontade para usar os vídeos do YouTube e outros materiais nas suas aulas. A gente pede somente que dê os créditos, porque isso é legal, beleza? Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu! Tchau!